Eu não tenho, eu, eu não tenho, ó Aqui, ó Isso aqui é uma pessoa sem Viu? Viu? Não, agora é cena, ó Não tem, pô, não tem Cara, isso aqui não é calvo Se tiver um, é redemoinho Não é calvo Isso aqui não é calvo, pô Ó, vamos ver hoje em dia Ó, ó aqui, ó Cresceu o cabelo Quanto mais tempo passa, mais cresce o cabelo em mim Ó isso aqui, tá ligado? Ó, eu puxo, eu puxo aqui, ó Puxo aqui, ó Pra mostrar que não tem nada, eu puxo Não tem nada Não tem nada, pai Vai mostrar o peitinho pra mim Olaf banil, piora Certo, certo Vai, Olaf top Super bom contra Olaf top Quer chamar no dedo? Vamos chamar no dedinho Imagine se eu tivesse uma arma de verdade Quase vomitei Vou três campos, bote se der Não morram Ih, linha em voz alta Não vou tankar não, dog Seque tanque Cara, eu tô contra a Beta 32 É o Beta 1 A filha da Xuxa se chama Xaxa Ela tem uma casa com chão sujo Ela tem uma casa com chão sujo Mas a Xaxa fez X no chão da sala Toma ele, pai Tenta aí, vai, pai A filha da Xuxa se chama Xaxa A filha da Xuxa tem uma casa que fez Xixi no chão da sala Bem tranquilo, não falam isso Cara, eu vou rushar o pintor? Não, vou rushar a espada do rei Eu vou perder essa, mas vou perder Dançando, dançando e meu time é ruim Vou rushar a espada do rei Depois não sei Só esperar o Eevee e crashar Bem tranquilo Ele gastou o Ghost, né? Promiscuous Girl Whatever you are I'm all alone And it's you that I want Promiscuous Boy You already know What I'm on What you waiting for Promiscuous Girl You're teasing me And I got what you need Promiscuous Boy Promiscuous Boy Reds and diamonds and blue I can't be the bank on Pijolinha Bank on the building bank on Pijos Whatever you are I'm all alone It's ok It's alright É o Pijos Vem com o pijolo O Rengar vai puxar Vai ficar fortinho O Drake é nosso E eu vou ficar fortinho O Rengar pegou a kill E pegou o farm inteiro O Rengar toca Pé, eu tô morto Ele upou pro 6 no minion O cara upou no último minion Não é dog Mata esse Olá feliz Não tem TP não Vem com o pijolão Pô mano Tô jogando mal Eu gastei Ignite nessa merda ainda Esse jogo aqui vai ter que ser o seguinte Essa bota E Rupi Turma Pô, a última vez que eu morri pra ele Eu gastei Flash E agora eu gastei Ignite Pra morrer O cara só tá mais forte que eu Agora Sendo que eu tava muito mais forte Eu sou um animal, né Pequeno forte ainda Pô, aí deu merda Oh, every time I close my eyes Tinha um Rengar ali Tinha um Rengar ali E você foi Soladinho irmão Fica tranquilinho Que aqui é o beijacão E eu carrego você e seus estranholas E eu carrego você e seus estranholas Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Vai rapaziada Sem muita gracinha Deixa o like Se inscreve no canal E fala o que você achou do vídeo Tamo junto Algum champião do top da Australian Jax Sim, Gragas Não, brincadeira Gragas não Pô, Jace Depende, cara Pra não ver um Pula porque aí só sai, rapaziada Pô, mano Cara, um trouxa trola O imbecil vai lá e se mata É isso que tá acontecendo no top, mano Aí nós dois tamo ficando first, tá ligado? Pra ver quem carrega mais É o trouxa trola fazendo isso aqui E o imbecil se mata Dando dive aqui É legal isso Aí, 572 A gente tá comendo frag É... E aqui Meu time assim First match You'll never fall in love 10 horas Acabei de gritar A partir de agora É só a gameplay quietinha De sempre Do Pijas de noite Depois das 10 Tá bom? Tá bom I should go B I am out of mana I need to watch For a shoot Oh, thank you Thanks, thank you E me mandar um salve Dizendo Salve Marcos Pijas aqui forever Tamo junto Salve Marcos Pijas aqui forever Tamo junto Paizão Yes, Michael Jackson Is very good artist I probably will hear his song Uh... Jajá Now 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 is já Jajá Now Now Oh, you are dead Why? Because it's Pijas What the fuck How am I severe digitating a lot? Oh, look Look out for Ash Uchi If Ash Uchi I flash away You know I need to take the star It's just easy Uh... Let's go, Drake I will Do this I Am Pijolinhas Olaf Olaf Get out of the motorcycle Why? Because you just want the motorcycle Double kill I flash? If I flash I triple Yeah, yeah It's Pijas How are they dying? How is it possible? Just play safe, man I will Steer Rack And I can go Straight Straight forward We win 5v5 Why we win? Because it's Pijas If Pijas we always win Yeah Oh I have a Steer Rack I have Steer Rack I probably cannot But we should try I think it's in Hiptor And then we still There Topside Jungle This blue is mine Get out Oh yeah I will get top 1 of Brazil And then I will Whoop Whoop I need to be careful About Ash Uchi Yes My K is very good I'm very smart Oh my god Oh my god Legendary Oh, this Ranger don't die Very nice I will go B And then terminate my items Because I want to be full build Oh, I can't Um invogador saindo Cara, eu tô com tanta dor na perna Que meu saco tá doendo Eles botam fé nisso? Tava na perna assim Radiou, mano Cara, alguém 15pdl isso aqui É uma brincadeira 15pdl, dog Keep stint 50k clothes Type like lava I'm a summoner My days long Tide talking Tick, tick In my bed clothes Ask a question All my friends are fake Whoa Double, no, no, triple, six Your topic list You should do it Nine to five No double shift If you don't Shudder Whoa, he's not my friend